Esteja firmemente convencido que quanto mais a alma é agradável a Deus, tanto mais ela será aprovada. Nada causa tanto ódio ao demônio quanto a amizade de Deus para com os homens. Por isso, as almas que mais avançam no amor de Deus são os alvos mais cobiçados pelo pai da mentira. Ó Padre Pio, dai-me forças para resistir a todas as ciladas do inimigo. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, que eu serei, ser o dado de Jesus e Maria, o Deus e Bona Nauta a todos. Amém. 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 Amém.